Fala aí, galera! Estreamos aqui um novo quadro do canal Indium Maneiro, onde nós vamos apresentar questões referentes à produção intelectual e cultural na Amazônia. E logo na estreia vamos conhecer um pouco de um dos maiores escritores brasileiros ainda vivos. Hoje vamos conhecer um pouco sobre Milton Ratum. De origem libanesa, o escritor, professor, ensaísta, crítico e tradutor Milton Ratum nasceu em Manaus no ano de 1952. Após se formar em arquitetura e urbanismo e lecionar essa disciplina em São Paulo, Ratum morou na França durante três anos, onde estudou literatura comparada na famosa Universidade de Paris, mais especificamente na aclamada Sorbonne. Para se ter ideia, por essa universidade passaram nomes como Tomás de Aquino, Pierre Marie Curie, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, Henri Poicarret, Jean Piaget, Raymond Aron, Honoré de Balzac, Jacques Derrida, Jean Piaget e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, só para citar alguns nomes. Entre alunos, ex-alunos e professores, a Sorbonne acumula ao longo da história 47 Prêmios Nobel. A obra de Milton Ratum resume-se em quatro livros. São elas Cinzas do Norte, Dois Irmãos, Relato de um Certo Oriente e Órfãos do Eldorado. Sendo que os três primeiros foram ganhadores do Prêmio Jabuti na categoria Romance, o Prêmio Jabuti, que é o principal prêmio literário brasileiro. Um destaque especial para o Cinzas do Norte, que também recebeu uma premiação internacional, que foi o Portugal Telecom de Literatura. Esse sucesso de Milton Ratum o fez ser chamado certa vez em uma coluna jornalística de o escritor que coleciona prêmios. Seus livros já foram publicados em diversos países, como Estados Unidos, Itália, Espanha e França. É por isso considerado um dos maiores escritores brasileiros ainda vivos. Especula-se que um livro passa a se popularizar em média em um período que compreende uma década. Seguindo esse parâmetro, vemos que apesar de ter lançado seu primeiro livro em 1989, que é o Relato de um Certo Oriente, a fama e reputação de Ratum é relativamente recente. Podemos inclusive afirmar que Milton Ratum passou por um grande hiato, pois publicou seu segundo livro apenas no ano 2000. Foi o Dois Irmãos. E foi justamente essa obra que fez o nome de Milton Ratum se popularizar no Brasil afora. Recentemente, a sua obra Dois Irmãos recebeu uma adaptação e foi exibida em uma minissérie na Rede Globo, atingindo o considerável índice de audiência. História essa que também deve ser lançada em breve como uma HQ, as nossas histórias em quadrinhos. Dessa forma, Milton Ratum se coloca no panteão dos grandes intelectuais amazonenses, e por que não um dos maiores escritores que a Amazônia já produziu, enchendo de orgulho todo o nosso povo. Durante o período de exibição da minissérie, foi impossível para quem mora aqui não ter notado a euforia das pessoas conversando sobre a minissérie, e inclusive tweetando em tempo real coisas sobre a série. Alguns memes bem engraçados foram postados também. Confesso que foi bem interessante ver a minha querida cidade de Manaus na TV, porque, fala sério, Manaus é uma cidade muito charmosa. Então a gente fica por aqui nessa breve apresentação de Milton Ratum. Obrigado por ter ficado comigo até o fim desse vídeo. Se você não é inscrito, você pode clicar na bolinha aqui ao lado, se inscreve, dá um joinha nesse vídeo aqui embaixo para ajudar o crescimento desse projeto. E fica com esse vídeo aqui, é legal, você vai gostar. Fiquem ligados nas novas publicações do canal Vídeo Maneiro. Um abraço em cada um de vocês e valeu!